A Play Store está com uma promoção, mas é só esta semana, 30% de desconto para o pagamento à vista em qualquer loja, só que em duas lojas, aqui na Francisco Matarazzo. Na Teodoro Sampaio, todo produto que estiver disponível na loja para você levar na hora, com 30% de desconto, em três vezes tem juro. Exemplo de preço para você que precisa de um espaço legal. É, aproveitar melhor o seu espaço, receber bem a sua visita, eu sou uma cama de três lugares, esse é o modelo Vênus, o preço normal dele é R$ 1.188,00, você vai pagar só três pagamentos de R$ 277,00 e o colchão é de molas, colchão da Probelsa, que é uma multilastica, é super conforto. Tem que vir correndo para cá, tem que aproveitar, essa é a última semana, se você fizer conta você vai ver que você está economizando, tá? Aqui mais um exemplo de preço. É, esse é um super sofá, um sofá super confortável, você tem que fazer um teste no sofá, tenho certeza que você vai adorar, o modelo Eclipse da Plenitude, o de dois lugares, em couro, nas áreas de contato, assento, encosto e braço, de R$ 2.616,00, você vai pagar só três pagamentos de R$ 610,00, e agora os mecanismos de sofá reclinável da Plenitude tem cinco anos de garantia. Olha só, e aí você tem a poltrona reclinável, são muitos exemplos de muitos modelos que você vai ter aqui, tá? É, essa também é o modelo Eclipse, também em couro, nas áreas de contato, o preço normal dela é de R$ 1.508,00, você vai pagar três pagamentos de R$ 351,00 em três vezes, só em duas lojas da Plenitude, com 30% de desconto à vista para todas as outras oito lojas. Muito bem, é Francisco Matarazzo? R$ 1.393,00 e Teodoro Sampaio, R$ 1.877. E o telefone? 0800-12-4990. 0800-12-4990. 30% de desconto à semana, só nessas duas lojas.